Como baixar a Play Store no seu celular? Eu vou mostrar a vocês aqui o passo a passo, porém, eu quero informar que não é seguro você estar baixando aplicativos de sites externos, que não seja dentro da sua própria Play Store, porém, o seu celular sumiu a Play Store e você quer baixar, quer instalar. Mas eu vou lhe mostrar que não precisa fazer isso, eu vou segurar qualquer aplicativo aqui, porque se eu instalei qualquer aplicativo e a Play Store sumiu, presta atenção, eu tenho um aplicativo, vou segurar o dedo nele, vou no ID informação, arrasto o dedo e temos aqui detalhes do app na loja, então, esse aplicativo foi instalado no Niki Loja, app baixado da Google Play Store, mas está cinza, não está aqui, foi desinstalado, sumiu. Eu vou lhe mostrar como você resolver esse problema. Olá, bem-vindos ao canal. Como eu falei a você, que baixar aplicativo de site externo pode não ser confiável, porém, o site UpToDown é um site confiável, seguro, mas a gente não sabe se os aplicativos são. Eu vou mostrar aqui a você, se eu clicar em baixar, o arquivo pode ser nocivo, isso aqui é uma mensagem de segurança que o seu celular está informando a você, porém, você faz o download se você quiser, porém, eu vou mostrar aqui a solução para você ativar, para você instalar a sua Play Store novamente. É muito simples, basta você clicar em configurações do seu celular e procurar por aplicativos, clique em aplicativos. Como o Play Store sumiu do seu celular, você pode clicar nesses três tracinhos aqui, ou em cima ou embaixo, dependendo do modelo do seu celular, onde você vai encontrar a opções, todos os aplicativos, mostrar aplicativo do sistema, se você quiser já mostrar, porque a Play Store é um aplicativo do sistema, você marca para mostrar aplicativos do sistema, e marca desativados para você economizar tempo, em vez de perder aqui procurando em todos, você só vai no desativados, e aí vai mostrar aqui quais são os aplicativos do sistema que estão desativados. Aqui nele, com certeza, vai estar mostrando os aplicativos do sistema e os outros, porém, você vai procurar, muito mais simples, Google Play Store, desativado, não precisa baixar a Google Play Store em sites externos, você vai clicar na Google Play Store, se inscrever no canal, porque eu te ajudei, e aqui embaixo, você clica em ativar. Agora, vamos testar para ver se voltou tudo ao normal? Presta atenção, eu vou segurar o dedo no meu aplicativo do WhatsApp, no ID de informação, detalhes do app na loja, app baixado da Google Play Store, quando você entrar na sua Play Store, você vai ter que reiniciar ela, porque ela foi desativada e ativado, clique em reiniciar, e se pedir para fazer login, você faça, porém, o meu já está feito login, a conta está aí, eu espero ter ajudado, deixa o like e se inscreva no canal. Eu te ajudei, você quer ajudar o canal? com um piquezinho de um real, a chave está na descrição.